Minha florzinha, recebi sua carta, fiquei tão contente com certas palavras suas, mas não minha querida, você está toda viva, somente você tem levado uma vida irracional, uma vida que não parece com você, não pense que a pessoa tem tanta força assim a ponto de levar qualquer espécie de vida e continuar a mesma, até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso, nunca se sabe qual é o defeito que sustenta o nosso edifício inteiro, a gente é muito preciosa e que é somente até certo ponto que a gente pode desistir de si própria e se dar aos outros e as circunstâncias, depois que uma pessoa perdeu o respeito de si mesma e o respeito de suas próprias necessidades, depois disso fica-se um pouco um trapo. Há certos momentos em que o primeiro dever a realizar é em relação a si mesmo. eu mesma não queria contar a você como estou agora, porque eu achei inútil. querida, quase quatro anos me transformaram muito, do momento em que me resignei, perdi toda a vivacidade, todo o interesse pelas coisas, você já viu um touro castrado se transformar num boi? assim eu fiquei. Pra me adaptar, eu tive que cortar meus agulhões, cortei em mim a força que poderia fazer mal aos outros e a mim, e com isso cortei também a força. eu espero que você nunca me veja assim resignada, porque é quase repugnante. minha irmãzinha, ouça o meu conselho, ouça o meu pedido, respeite a você mesma mais do que aos outros, respeite suas exigências, respeite mesmo o que é ruim em você, respeite sobretudo o que você imagina que é ruim em você, pelo amor de Deus. não queira fazer de você uma pessoa perfeita, não copie uma pessoa ideal, copia você mesma, parece que é uma moral amoral, mas o que é verdadeiramente amoral, ou imoral? o que é verdadeiramente imoral é ter desistido de si mesma. eu gostaria que você me visse e assistisse a minha vida... sem eu saber, é claro. pois somente saber da sua presença me transformaria e me daria vida e alegria. isso seria uma lição para você, tenha coragem de se transformar, minha querida, de fazer o que você deseja, me escreva, sem a preocupação de falar de coisas neutras, porque como poderíamos fazer bem uma a outra sem esse mínimo de sinceridade? receba meu abraço de muita saudade, de uma forte saudade de sua irmã. e aí e aí e aí